O cara vai passar, mas a gente não passou pra fazer nada, a gente tá desobrando. Vai, né? Vai, né. Não, esse... Esse Logan, aquele preto que tava passando. Ah, mas ele vinha pela frente. Por trás não dá pra entrar. Ele entra por aqui, ó. Ah, tá, tá. Por trás lá, pelo lado não dá, né? Cadê? Maneiro! Olha pro avião. Não tira o olho do avião. Tá ali, dá pra ver. Só que eu tô... Peraí que eu tô aqui, mano, teu rádio. Nossa. Tô aqui, mano, teu rádio. Peraí. Tô esquecendo de se aparecer alguém lá. Eu vou lá e falo. Fazendo uma parte direita. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Calma, cabra. Calma, por favor. Eu vou chamar, né? Pra direita. Ai, não faz aquele controle. Vai, tá. Olha, deixa eu te dar uma teoria aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui a minha mão. Curva pra direita. Olha aqui o que acontece. Ele vai despencar. Aí, olha. Tá vendo aqui um pouquinho. Não tem uma atitude até terminar a curva. Terminou de fazer a curva? Alinhou. É, tem que ir lá aqui mesmo. Segura. Direita. Olha aí. Curva pra direita, olha. Vai arrear. Olha aqui a minha mão. Tá abrindo. Ele vai arrear. Aí até terminar a curva. Deixa terminar a curva. Um, dois, três, quatro. Alinhou. Parece uma cruz. Imagina uma cruz voando. Imagina uma coisa aqui, ó. Sem mexer. Só corrigir, ó. 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 Direita. Olha. Vai arrear de novo. Olha aqui, ó. Ó. Compensando a curva. Alinhou. Retro nivelado. Curva pra esquerda, olha lá. Já vai. Puxou a manete aqui, é a minha mão. Ó. Ó. Um, dois, três. Desfez. Imagina uma cruz voando. Retro nivelado. Não é pra fazer curva. Eu nem uso esse comando. Não, esse aqui não. Em cima tu vai primeiro. Eu vou treinar primeiro a tua mão direita.